Olá, tá começando o nosso Pod Proziar, o podcast aqui da Recorta TV Goiás. E esse mês de fevereiro, no dia 4, foi comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E o fevereiro tem outra particularidade, que é o fevereiro laranja, pra alertar sobre a leucemia. E pra conversar sobre esse tema tão sensível, eu tenho hoje dois convidados, não é só um. Sejam bem-vindos. É a Carolina Brito, que é paciente, recém concluiu o tratamento de leucemia, né Carol? Sim. Ó a carinha de saudável, feliz. E o doutor Rodrigo Brum, que é hematologista. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, é um prazer. Que bom. Gente, essa aqui é funcionária aqui da TV Record, então a gente acompanhou toda a luta, todo o tratamento. Então é também com muita satisfação que a gente apresenta o caso dela. É um tratamento difícil, né Carol? A gente acompanhou o Carequinha, a gente acompanhou ali as sessões de quimioterapia, e agora recente, a comemoração da conclusão, né? Isso. Foi um tratamento difícil, né? Pesado em muitos momentos, mas que com muito apoio, muito carinho, muito amor, né? A gente foi indo, indo, indo e conseguimos concluir, né? Sim, careca, muitas vezes com lenço na cabeça, muitas vezes com a cabeça despida mesmo, mas com muita força e com apoio, né? Com apoio, apoio familiar, apoio aqui no trabalho, apoio do médico, apoio da equipe toda que tratou durante todo o processo, né? Foram três anos aí nessa luta. E é sempre muito bom a gente apresentar casos de cura, de vitória, de superação. O doutor pode até me corrigir, não se fala em cura até um certo período, né? A Carol vai passar ainda um tempo controlando a doença, é isso, monitorando a doença. Isso, monitorando. Existe um período de tratamento, né? Pra cada, existem vários tipos de leucemias, né? E elas diferem bastante do tratamento uma da outra. São quantos tipos? Ah, são vários tipos, mais de dez tipos. É, mesmo. É difícil, fica muito técnico se eu fosse falar todos os tipos, mas de uma forma geral, a gente divide em dois grandes grupos aí, entre as agudas e crônicas, né? São doenças completamente diferentes, as leucemias agudas são doenças geralmente graves, muito graves, geralmente urgências, geralmente a gente descobre num momento já de complicação, que o paciente se encontra, e são tratamentos que precisam ser iniciados rapidamente. Enquanto algumas leucemias crônicas, a gente não precisa nem de tratamento, só acompanha e trata quando o paciente desenvolve algum critério que necessite de tratamento. Então, apesar de levar o mesmo nome, são doenças muito, muito diferentes. E sendo doenças tão diferentes, os sintomas são comuns? Como é que a gente percebe esses sinais? Alguns sintomas, sim. Existem sintomas mais genéricos, digamos assim, uma fraqueza desproporcional, uma infecção grave, que o paciente às vezes vai procurar um atendimento e faz um exame, tem uma alteração, sangramentos. Algumas pacientes começam a ter sangramentos anormais, né? Muitas vezes na pele ou em outros locais. Enfim, é muito diverso porque geralmente se descobre na investigação de alguma coisa. Algumas vezes o paciente faz um exame de rotina, já tive casos assim também, e que naquela alteração vai ser investigado e descobre o problema. Como você descobriu, Carol? Eu sou o caso atípico, né? Eu sou o caso sem sintomas aparentes. Eu tive uma dor totalmente desassociada à leucemia, né? Foi uma dor abdominal, que eu já tinha sentido anteriormente, mas que naquele momento o doutor Rodrigo fez todos os exames e não tinha nenhuma associação com a leucemia direta, né? Tanto que foi investigado até se era algum caso de... Infecção alimentar. Uma infecção, né? Você vai pro hospital, tá com dor de barriga. Como é que você vai imaginar que você vai sair com um diagnóstico de leucemia? E por conta da dor tão intensa, foi feito um exame de sangue, né? Pra saber de onde vinha a infecção e onde detectou a normalidade ali, né? Nos resultados e foi encaminhado pra avaliação do hematologista, né? Então, eu não tive o sintoma clássico. E a minha, justamente, foi essa leucemia que o doutor falou, aguda, né? Que é a que você tem que agir rápido. O momento do diagnóstico é um grande choque, né? Muito, muito foi. Eu até digo pro doutor que no dia que ele contou, eu estava com o meu esposo, minha mãe na sala, e eu lembro dele falar da leucemia e depois dali... Apagão. Tum! Não lembro de muita coisa. Eu só lembro da gente conversando, dele falando, falando muitas coisas pra mim, mas eu não tinha ouvidos pra aquele diagnóstico, assim, eu não conseguia conceber o que estava acontecendo, porque eu só ouvi leucemia, câncer, e imediatamente eu pensei, vou morrer. E, mas, ao mesmo tempo, eu falei, não, não é assim, calma. E, justamente, quando eu voltei pra minha pessoa, ele falou, calma, Carol, o diagnóstico não quer dizer que você vai morrer, né? A morte não está diretamente relacionada à doença, a gente vai trabalhar pra outro resultado. Não mesmo, né, doutor? Os tratamentos, a tecnologia muito avançada, né? Como são as chances de cura hoje? Então, é... O caso da Carol, por exemplo, é como acontece muitas vezes mesmo, né? Às vezes vai fazer um exame de rotina ou investigar alguma outra coisa e faz um exame e está alterado, pede pra procurar um hematologista. Ou, às vezes, chega num pronto-socorro com algum sintoma, faz o hemograma e pedem a avaliação de um hematologista. Pra você nunca chega boa coisa, né? Quando chega... Ainda bem que nós temos coisas simples também no consultório, Mas a leucemia aguda costuma ser algo que realmente é muito difícil de encarar porque é muito súbito, né? É diferente de vários outros tipos de cânceres que você passa por um processo de diagnóstico, de aceitação, né? E tem um sintoma, tem um nódulo, aí vou biopsiar, você já espera algo, aí faz aquele diagnóstico... E aí você vai sendo preparado, né? Psicologicamente. Na leucemia não é assim, é o choque. Exato, é de certa forma assim. Nas leucemias agudas, isso não costuma ser assim, costuma ser muito impactante. Isso é muito difícil, esse processo pro paciente, pra família, né? E os tratamentos, doutor? Quais são as possibilidades? Então, dentro das leucemias agudas, nós também temos vários subtipos, né? Então, um outro grande grupo que existe é a gente dividir entre linfóides e mielóides. E são tratamentos muito diferentes uns dos outros, muito diferentes. E dentro das linfóides, eu também tenho subtipos de linfóides, né? E dentro das mielóides, eu também tenho subtipos de mielóides em que o tratamento pode mudar. Então, pra cada subtipo desse, pra cada score prognóstico, que hoje nós temos várias ferramentas de biologia molecular, genética, em que você consegue avaliar de uma forma muito melhor o prognóstico, as chances de cura do paciente, existe um percentual diferente. E isso pode variar aí de 20% a 80% de chance de cura, de uma forma bem genérica. Quimioterapia é usada em muitos desses tratamentos? É, o tratamento é primordial, né? O transplante de medula, ele pode ser uma complementação e não é indicado em todos os casos, né? Mas, sim, não tem como. A quimioterapia é o pilar principal. É claro que hoje já existem um subtipo muito específico, por exemplo, em que a gente utiliza droga-alvo, pra de baixo risco, um tratamento mais novo, pra um subtipo muito específico, o dente e uma das glicemias curdas. E talvez as coisas evoluam de forma a diminuir, assim, o tratamento evoluir, há perspectivas de, talvez, nem usar quimioterapia em alguns subtipos. O senhor citou aí a questão genética. Esse painel genético é uma revolução no tratamento, né? Ele traz, ele aponta a droga que vai funcionar pra cada caso, é mais ou menos isso? Não necessariamente, mas em alguns casos, sim. A pesquisa genética não necessariamente vai falar que eu tenho que usar aquela medicação. Pra algumas alterações, sim, eu tenho uma medicação que a gente chama de alvo, pra aquela alteração genética específica. Mas, muitas vezes, o que ele vai me dar é só prognóstico. Ele não vai me dar o tratamento, mas ele vai me falar, ó, a sua chance de cura é maior, porque tem essa alteração que a gente considera de bom prognóstico. E essa aqui é menor, então, por exemplo, você vai precisar fazer transplante depois do tratamento, mesmo estando em remissão, porque a chance da doença voltar é maior se ficar só com a quimioterapia. Entendi. Você não precisou fazer o transplante? Não, não fiz o transplante. Apesar de ter feito a avaliação, né, o doutor indicou um outro colega pra que eu pudesse consultar e ver quais eram as possibilidades, inclusive se eu tinha alguém já compatível na família, pra que, se fosse necessário, a gente recorrer, né, ao transplante. Mas não foi necessário. Essa questão da compatibilidade, doutor, quais são as chances de você encontrar ali dentro da família alguém compatível e fora da família? É uma busca angustiante, né? É, assim, dentro da família, geralmente a gente pesquisa parentes de primeiro grau ali, né, irmãos, pais, mãe, pai, mãe, e a chance virou cerca ali de 25%, né, de um irmão, por exemplo. Mas hoje há várias modalidades de transplante, e uma delas possibilitou ampliar bastante esse tratamento pra pessoas que antes não tinham a possibilidade de fazê-lo, por não ter uma compatibilidade 100%. Então, hoje existem outras modalidades que permitem deixar esse tratamento mais acessível a um número maior de pessoas. O que não deixa de ser importante que as pessoas sejam doadoras de medula, né, a gente precisa sempre reforçar isso por aqui, porque tem tanta gente necessitando disso, e é egoísmo da parte da gente não se dispor a ir lá doar um sanguinho pra verificar a compatibilidade, né, doutor? É isso, assim, o fato de ir ao hemocentro e ao local onde as pessoas devem procurar, só ligar que vai pegar todas as orientações necessárias, que são bem básicas, é um exame de sangue comum, né, que vai ser cadastrado numa plataforma, e se caso encontrar alguém compatível, a pessoa vai ser contactada pra proceder com a doação. Eu acho que é até importante a gente dizer que, às vezes, as pessoas acham que o transplante de medula é um órgão, né, que é uma das coisas que a gente até conversou, do mito, né, das pessoas confundirem a medula espinhal com a medula que faz o transplante, né, então as pessoas têm medo porque acham que é um órgão que tá tirando, né, como um pulmão ou um rim, e não é feito assim. São mitos que a gente precisa combater, a gente precisa estar informando as pessoas o tempo todo e falando sobre a importância disso. Demais. Você teve ainda uma situação muito particular e até inacreditável, gente, que a Carol, durante o tratamento dela, o marido também foi diagnosticado com câncer. Vocês dois trataram junto, se ampararam, se apoiaram, como é que foi isso? É, Fê, foi um susto, né, porque ele já tinha tido um episódio que a gente, a princípio, achou que tinha sido apenas um nódulo e após, assim, a parte mais profunda do meu tratamento, né, que foi a primeira parte ali, a imersão, né, no tratamento, muitas simioterapias, internações, houve esse diagnóstico dele de um novo nódulo, né, e neste momento foi diagnosticado como um tumor maligno, né. Então foi muito, aí volta tudo de novo, bora tratamento, aí ele também passou químio, rádio, toda aquela dificuldade. Tudo junto, gente, inacreditável. Chegamos a fazer, inclusive, quimioterapia juntos, a gente teve uma sessão que a gente fez junto. E hoje estão os dois bem. Graças a Deus estamos bem, tanto um quanto o outro, os dois, ele também fazendo só os exames de acompanhamento. É o tipo de notícia que a gente gosta de dar, de contar que as pessoas estão bem, isso é superação. Nossa, muito. Doutor, é possível falar em prevenção? Não, não é possível falar em prevenção. É uma doença que, infelizmente, não há um fator de risco bem definido que você possa prevenir. Sim, cigarro, por exemplo, é algo que é ruim pra tudo, né. Existem indícios que aumente o risco também, apesar disso não estar muito claro. Mas não significa que não fumar não vai ter, né. Porque as pessoas têm uma tendência a culpar a pessoa que está doente, falar, oh, nunca se alimentou bem, é muito estressado. Isso é cruel com quem está doente. Com certeza, com certeza. Eu acho que, dentre as leucemias agudas, a principal, assim, a principal coisa é procurar rapidamente o atendimento, entende? Assim, se alguém te pedir pra procurar, porque seu exército está alterado, você não sabe o que é, nem tá pensando em leucemia. Mas não deixe de procurar um médico, né. Ótimo. Isso acontece muito na rotina. Às vezes a gente tem paciente que chega com meses, alguém lá atrás encaminhou, tem que procurar um hematologista porque tem uma alteração no seu hemograma. E isso, infelizmente, acontece. E o contrário também. Quantas vezes eu encaminho um paciente pra um outro colega, pra uma outra especialidade, que o paciente demora meses pra procurar, entende? Então, acho que quanto mais cedo eu fizer o diagnóstico... Melhor é. Melhor é. Ótimo. Porque menos complicações eu tenho, eu vou ter. Que papo importante. Obrigada a vocês pelos esclarecimentos. Obrigada a você por contribuir com a gente. Isso tá salvo aí pra vocês consultarem a todo momento e espalharem essa informação. Muito obrigada, gente. De nada. É um grande prazer. Obrigada. Eu que agradeço. Convite. A gente fica por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.